E aí galera, hoje trilha do sol, selada do leque hoje, tá todo mundo enrolado, só subida e naquele ritmo, bora! Qual vai ser a estratégia pra amanhã? Largar na pesada e pau. Tu usa qual marcha? Pesada. A última? Pesada. Pesada. E aí, Vitor, a esperança é o leque trabalhar hoje, velho. O cara falou que não vai trabalhar, ferrou com todo mundo. Vai querer pedalar o dia inteiro. Eu já falo pra mãe, se o leque for trabalhar, eu chego ainda bem. Se não, selada fica maior. Chegaram. Aí de cima, tem uma plantinha. Vai, não? Não, não. O leque é o lado. E aí, filha. O que eu tenho aqui, já vai. Só perguntei um pouco melhor. Já vem, vem a boca. Olha o trabalho. Se você ficar cavado, eu vou comprar outro. Se você ficar cavado, eu vou comprar outro. Se você ficar cavado, eu vou comprar outro. Se você ficar cavado, tá. Pelo menos, não é? Pelo menos, não é? É. É. Não. É. Mamãe. Não. É. Não. Não. É. Não. Ah, louco. Topzinho ruim. Aí, quer subir o Jerusalém aí? Vai subir esse primeiro aqui ou o outro? Esse? Beleza. Então aqui começa a nossa trilha do sol. Esperar, rapaziada aí. Hoje vai ser trilha do sofrimento. Vambora. Nós, mano. Caralho, trilha do sol, então. Tem que ter uma rua de subir aqui. Tem que a estrada tá boa, né? É. É, primeira vez eu subi, mas quando eu subi, lembra? Faz tempo. Faz tempo. Muito bom. Uma topzinha de novo aí. Beijo,니까. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí, rapaziada. Tudo bueno, velhinho? Olha o véio doido. Só pra avisar que... É, avisar que nós chegamos. Vai achar que tá frio? Nossa senhora. Véio doido. Olha, apareceu o miserável. Tu tava onde, papá? É porque tá rolando a treta. É, acilado é pra direita. Véio. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí os tótens. A galera apelidou aí as pedrinhas. Aqui é a entrada. Aquela porteirinha ali, aí sobe. O leque tá brutalizando. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras. Empurrar a bicicleta num lugar desse. Olha lá. É, eu vou lá, pô. Pra que isso, véi? Os caras, sabe o que os caras fazem? Os caras vão descer isso aqui pedalando, véi. Aí eu quero ver. Tá doida. O negócio é uma barroca. Tô quase pedindo a corda. E aí, Vinícius? E aí, Vinícius? Subidinha? De boa? Nois. Olha como é que é alto aqui, galera. Cara, aqui é lindo demais, não, véi? Olha. Isso aí é louco, rapaziada. Aí os brutos. Cilada, cilada. E nós aqui, né, véi? Caímos na cilada. Tá louco, véi? Cilada hoje foi meia-meia. Vitão e leque. Isso aí é louco. Não fazia nem fio, né, véi? É. Caraca, mano. O lugar aqui é bonito. Aqui é Itapéva ou não? Aqui é Itapéva ou não? Ah, tá. E a cilada continua. Os caras estão armando o resto da cilada agora. Vamos subir esse restinho de morro ali. Diz ele que depois disso não tem mais subida, mas... Não dá pra acreditar no Vitão, não. Bom, véi, deixa nós passar aí, caralho. O véi tem que dar preferência pra nós. Eu acho que manda essa foto no grupo pra eu tirar de as balas. Ô, Gerson, ainda bem que nós não fomos. Pô, você fecha a porteira pra nós aí? É, fez de espera. Eu vou esperar o Vinicius aqui. Não, ele vai falar que nós estamos de sacanagem com ele ainda. Não, ele vai falar que nós estamos de sacanagem com ele ainda. Tchau. Tchau. E aí galera, no caminho aqui, quem quiser, tem uma torneirinha de água aqui na igrejinha, vou pegar um pouco d'água aqui. E aí Acho que agora eu lembrei desse lugar. Vou pegar a direita. Acho que aqui é a sua. É, quase mais firme. E aí, esquerda? Tchau. Bairro do Geninho Tapeva Tá pertinho do bairro das flores Fazer uma paradinha aqui na vendinha aqui pra abastecer Se seguir reto, sai o encenador Ainda vai virar aqui Aqui as flores Ainda vai descer o bugio Só vamos esperar o Vinícius aqui Que bonito, hein? Gostoso 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 Você que manda agora o caminho que não vai fazer de volta, você que escolhe. Mano, não sei se é, mas eu vou pela rodovia. Então a gente parou aqui por isso mesmo, pra perguntar pra você. Quem manda é você. Você vai pra rodovia. E aí, velho? Tranquilo? Vocês que mandam. Vamos que vamos? Vamos embora então, companheiro é companheiro, vamos embora. Oh, só na água não vai não, não vai não, tô ligado que não vai, mas é nem, tô ligado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal